Música Oi gente, hoje eu vim falar sobre espinhas Nossa Alisson, seu canal mudou, agora você vai falar É, da tutoriais sobre espinhas Não, não queridinho, não vim não Vim apenas comentar sobre espinhas É, quando eu era adolescente Eu nunca tive espinha Daí tipo, minha irmã sempre teve espinha Desde os 10 anos ela já tinha espinha E eu achava que ela tava virando adolescente e eu não É, bizarro isso Daí eu sempre coloquei apelidinhos carinhosos nela Tipo, porque espinho, porque ela tinha espinha e eu não tinha Daí com o passar do tempo, eu fui criando mais um pouquinho de idade Tipo, 16, 18, 19, 20 E o que aconteceu? Começou? Começou a sair espinha Foram uma? Não, não queridinho Foram duas? Não Foi tipo a cara inteira Tem um dia que eu estava apenas Apenas, gente Dando um beijinho no meu namorado Um beijinho Entendeu? Normal, né? O que ele fez? Veio e mordeu minha bochecha Aonde ele mordeu? Tinha uma espinha Que parecia um monte Everest De tão grande Que a bicha tava Tipo, eu tava até acostumando com ela Pode ser que ela Seria parte da família Daqui a pouco Oi mãe, olha A... 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 A Zezinha tá aqui, ó Vai falar um enzinho pra ela? O que ele fez? Ele mordeu a espinha Aquela espinha, ela tava Sai ou não sai? Sai ou não sai? Sai ou não sai? Só que quando ele mordeu Ela saiu E... Saiu De repente Junto com a espinha Saiu aquele líquido branco Que não é Da neca do seu namorado Não é Da torneirinha do seu namorado, não É aquele líquido branco Que está dentro da espinha Que é horroroso demais Porque ter espinha Que não aparece a cor Tudo bem Mas quando ela fica branca Né Vamos combinar, né Aquilo lá parece tipo Você não lava o rosto Parece você ficar sujo Parece ser fim mundo Explodiu na cara dele É Porque parecia uma erupção vulcânica Pá Pá De tanto líquido que saiu Aquele líquido Se fosse comida Dava pra alimentar A tipo Uma aracanã inteiro Almoço e janta E ainda se duvidar Tinha até café da manhã Durante um mês Pra você ter uma noção O coitadinho Ficou sem comer Uma semana Constrangido? Não Não É porque ele estava Cheio De tanto líquido Que ele comeu Ou engoliu Depende Se ele gostou Vai ver que ele deu Uma mastigadinha Assim ó De leve né Vai saber É mas eu acho assim Pra ele Tudo bem né Tipo Engolir aquele líquido Branco Vai ver Que ele já estava Acostumado Engolir outros líquidos Se ele gostou Não sei É Então E depois disso Eu fiquei constrangido E comecei a usar muito Cosméticos Para espinhos Tipo Resolveu? Sim Eu acho que ultimamente Resolveu Porque eu estou com Bem menos espinhas É também Parei de comer chocolate Tipo Não sei se isso Tem alguma coisa a ver Mas Acabei parando É eu vou mostrar Alguns Cosméticos que eu usei Estou usando ainda E Nossa Alisson Você vai falar sobre Espinha Mudou o tema do canal Não querido Vem cá Eu estou falando Alguma besteira Falando Gente passa Esse negócio aqui Não falei né Tô cala a boca Inferno É Olha aqui Não estou fazendo Merchant também Ó Assepsia É Objetivo Deixar a pele mais limpa Sem cravo e espinha Para vocês terem uma noção Olha o tamanho da caixinha O tamanho do sabonete Eu ainda tenho a caixinha Porque para mostrar Que é do cara Entendeu? Ó O sabonete Já está todo usado A minha cara Está mais ou menos Essa Imperfeições Do sabonete Só acho isso Também tem esse Da Renew Para limpeza de peles Para você ter uma noção Isso daqui eu não comprei Minha mãe me deu Tipo Olha Para uma filha Sua cara está muito feia Usa aqui Caralho Também tem Esse daqui Da Nivea Gel Exfoliante Limpeza facial diária Olha aqui Para vocês terem uma noção Já está na metade Metade não Porque metade é aqui né Fofo Está no final Não vai resolvi Mas o que eu mais gosto Eu não sei o porquê De verdade Eu gosto muito desse daqui Da Avon E eu paguei bem baratinho nele Eu acho que eu paguei uns 6 É... 6 reais É... Máscara De pepino Hum Que delícia Já gosto muito do pepino E... Comprei esse daqui Não sei o porquê Eu gosto muito dele Vai ver que é por causa do pepino Realmente Mentira Porque ele deixa a pele mais frisa Também tem esse daqui Ó Cajel É... Gel para Lubrificação íntima Não Esse daqui Não é não Esse não Não Desrespeito a nada Tá bom Opa Deu uma tremendinha É... Bom gente É isso Eu acho que A gente não tem que Ligar muito Para o que os outros acham De você Se você tem espinha Significa que Tu foi premiado Tu ganhou um brinde Tipo assim Tu tá feio Tu vai ficar mais feio Com a espinha Tá bom Mas é isso gente Dê gostei aqui no vídeo Comentam Curtam Compartilhem Esses últimos dias Eu não estava postando vídeo Daí até veio uma amiguinha Fofa minha Ah Alisson O que vai acontecer Que você não posta mais vídeo Eu falei que ele estava Copiando matéria Assistindo vídeos culturais Red Tube X Vídeo Alguma dúvida Me ajuda com a divulgação do vídeo Eu acho que me ajuda bastante Ok Valeu E até o próximo vídeo E aí E aí